Música Salve amigos do Gran Turismo do canal Game Over Robson B Mais um Ranking Go no ar, Ranking Go 75 E poderemos ter visto aí o Mazda RX 500 que já teve na tabela Ou o Mercedes-Benz A45 MG que também já teve na tabela Ou o Mustang da década de 60 Mas veio o Amuse S2000 GT1 Turbo E o Turbo no caso dele faz todo sentido Porque quando a turbina desse bicho enche, amigo, a patada é forte E lembrando aí o Outubro Rosa O carro de hoje, a música dele é de um carro rosita É, meus amigos, eu não sei se ele vai saltar alguma ponte aqui pra Interlagos Mas eu sei que em Interlagos, 1h45 da tarde Nas opções de direção Eu vou mostrar que o carro é manual O pneu é esportivo suave O que não é muito habitual aqui dentro do Ranking Go Sem controle de tração e apenas o ABS ligado Como padrão realmente aqui do canal Game Over Robson B Mostrar que ele tá 100% em estoque 625 cavalos, 57.9 metros Com uma força de torque, 1120 kg, um tanto quanto leve Motor dianteiro, tração traseira e a transmissão manual aí Com os três pedais do G29 e o câmbio shifter aí com padrão H Explicado tudo isso, o que resta fazer é ir pra prova Então, vamos pra prova E a minha melhor volta teria sido a quarta volta das 10 que eu fiz a bordo do Amuse S2000 GT1 Turbo E o carro é bruto, amigo Mesmo com pneu esportivo suave, ele ainda exigiria bem mais pneu pra ter uma resposta melhor E curiosamente, aquela parte da rotação ali do GT Sport que fica piscando branco e azul Ela acende bem antes da Shift Light do S2000 acender lá no painel do carro em cima Então eu me guiei mais pelo painel do carro em cima Até porque o turbo, quando enche realmente Tu escuta dele da metade final, assim, do painel do carro ali Onde tem o indicador de rotação do carro Ele realmente, tu escuta a turbina trabalhando E opa, derrapada bonita Cara, o carro assim, quando o turbo enche realmente ele puxa com muita violência Então não é um carro muito dócil, exatamente Não foi um carro muito fácil de levar com os três pedais Eu sofri bastante pra poder fazer as 10 voltas a bordo do S2000 E ainda tive que fazer mais hotlap E a fichinha técnica diz que a Powerhouse e a Amuse dispõem do conhecimento Para modificar o S2000 pra qualquer aplicação Desde a competição em estradas de montanha sinuosas até mesmo pistas E um de seus grandes feitos é o S2000 GT1 O desenho do kit de carroceria completo foi criado num trabalho de cooperação com a Polifone Digital Sim, esse é um carro que foi feito em conjunto com o pessoal do Gran Turismo Enquanto a Amuse tentava modificar o visual do S2000 Teve a oportunidade de se reunir com os criadores do Gran Turismo E descobriu que ambos tinham o mesmo pensamento E essa colaboração tinha que se tornar uma realidade As modificações não se limitaram apenas ao visual E o carro apresenta um desempenho aerodinâmico semelhante ao de máquinas puramente de competição Mesmo sendo um modelo aí N600 dentro do jogo Ou seja, ele não é classificado como um carro de corrida Ele é um carro normal, vamos dizer assim Mas o desempenho dele é outro nível Cara, é como se fosse uma máquina de competição mesmo Começando pelo seu longo nariz que aumenta a força descendente na seção dianteira E o meu tempo teria melhorado um pouquinho em relação à terceira volta Para 1 minuto 44, 389 E fechei então minhas 10 voltas a bordo do Amuse S2000 GT1 Turbo E o Turbo realmente, cara, é uma coisa insana, cara Porque quando ele puxa na metade final ali que sobe a rotação mesmo O negócio fica nervoso E olha só, o problema é que eu tive aqui com o tempo O meu segundo setor foi bom Mas o primeiro setor, cara, eu já perdi meio segundo aí No terceiro setor também A diferença de tempo em relação à soma de todos os setores Para a volta otimizada de 1,43, 440 Em relação à volta que eu fiz na quarta volta aí De 1,44, 389 Daria 949 milésimos, cara Praticamente aí um segundo de diferença Nunca tive uma diferença tão discrepante Em relação à soma de setores Então, bora de volta para a pista fazer o Hot Lap E agora sim, volta oficial Ranking Gol 75 do Amuse S2000 GT1 Turbo E voltando para a fichinha técnica Então, Idek Tanabe O presidente da Powerhouse Amuse E um perito em pilotar Trabalhou para alargar o carro para 1.829 milímetros O peso foi reduzido ao máximo Através da utilização de carbono Em diversos componentes aerodinâmicos E da substituição de outros componentes Por materiais mais leves Em busca sempre de um peso perfeito Para um carro de competição Como resultado, o peso total do carro Foi reduzido para aproximadamente 1.120 quilos E o motor é igualmente especial De acordo com a Amuse O motor base F20C da Honda Viu seu deslocamento aumentado para 2.3 litros E foi combinado a uma turbina GT30 Pro S A modificação do turbo requeriu obviamente Um reforço do bloco do motor E de outras peças envolvidas Mas tudo isso compensou Com o motor desenvolvendo uns incríveis 626 cavalos E um torque máximo de 53 metros por grama força Isso significa que o carro tem uma excelente relação Peso potência de apenas 1,79 quilos por cavalo 1.8 quilogramas por cavalo Cara, para o deslocamento E o trem de força combinado também é algo incomum Utilizando uma caixa de câmbio sequencial de 7 velocidades Para transmitir essa potência extrema para as rodas Aqui um detalhe curioso Na fichinha técnica do Gran Turismo Ele fala que o câmbio é sequencial de 7 velocidades E realmente ele tem 7 velocidades Mas na configuração do carro E usando o carro Aparece o Nzinho entre a troca de marcha Então ele realmente é manual E até a animação do carro é manual Aí no câmbio H Então ficou um pouco estranho Porque na fichinha técnica diz que ele é sequencial Mas na real não Ele é manual no câmbio H mesmo E a minha volta do Hot Lap aí Foi 1 minuto 42,605 Porque a minha volta mais rápida realmente Baixou bastante o tempo aí O que no caso do Amuse S2000 GT1 Turbo foi bom Quando chegar na parte da tabela Vai ficar bem mais claro Por que que ficou bom realmente aí Para o Amuse S2000 GT1 Turbo E agora vamos à parte de medição de velocidade 0 a 100, 0 a 200 Quem sabe 0 a 300 E a velocidade máxima a bordo do Amuse S2000 GT1 Turbo Curiosamente o painel dele ilumina, cara Conforme a luz aí trabalha A parte da rotação dele ali O painel bem iluminado Bem bonito mesmo Uma coisa que é um detalhe Bem caprichado da Polifone E o carro sai fritando o pneu Como tem que ser realmente Chegando na terceira marcha Aos 100 por hora em 3,8 segundos E logo depois vai chegar Aos 200 por hora Antes dos 400 metros Em 10,26 segundos E o quarto de milha Ele entregou em 11,26 segundos E sim, meus amigos Ainda na reta Ele vai chegar aí Na sétima marcha Aí eu tive que usar A borboleta do G29 Para poder passar Porque o câmbio H Só vai até a sexta Obviamente Para poder chegar Então aos 300 por hora Antes da subida O que não é um feito Muito comum Especialmente para carros Que não são de competição Aí E ele conseguiu chegar De 0 a 300 Em 34,13 segundos E agora sim Vou dar aquela acelerada Rumo a parte da descida Da Rota X Para chegar na velocidade máxima Do Amuse S2000 GT1 Turbo Só resta realmente Ver a velocidade máxima Então o Max já está na tela A descida já está acabando A velocidade máxima do carro É 327 km por hora Confirmado 327 km por hora Do Amuse S2000 GT1 Turbo E agora a parte que vocês mais gostam A tabela do ranking goal E o nosso queridíssimo S2000 Conseguiu garantir a 32ª posição Com 1 minuto 42,605 Tomou a posição do Chevy Nova Como o melhor carro Usando o câmbio H Até o momento Sim, o S2000 É o melhor carro Usando os 3 pedais De câmbio H Até o momento E o próximo carro A aparecer aqui no ranking goal É esse Cara, ele não é tão esportivo Quanto o S2000 Mas vai lá Em relação ao seu modelo base Vamos dizer assim É um tremendo investimento Em cima de tecnologia Para fazer o carro Se tornar bem competitivo E ele ficou bem interessante Sendo que ele era lá Das antigas Da época do Playstation 3 Valeu!